Olá, boa noite. O caso do furto no apartamento de luxo em Itapuã, Vila Velha. Antes dessa atrapalhada na fuga com um dos bandidos se esborrachando no chão e o outro sendo segurado pelo porteiro, outras imagens mostram o momento em que os criminosos entraram no prédio. O curioso é que de início eles não levantaram nenhuma suspeita e ainda debocharam fazendo dancinha no elevador. Os dois rapazes, aparentemente, estão acima de qualquer suspeita. Interfonam e se passam por moradores. Entram. Passam comemorando pela recepção do prédio. No elevador, dançam, fazem pose no espelho e tiram foto. Estava tudo indo bem para eles, mas ao tentarem sair do condomínio, o porteiro não abriu o portão, porque já tinha sido avisado sobre o suposto furto. Eles estavam com uma chave de fenda, mochila e mala. Tentam empurrar a porta. Não conseguem. Um joga a mala e pula em seguida. Veja de outro ângulo. O porteiro consegue segurar o outro suspeito até a chegada da polícia. A mala ficou para trás com 21 mil reais, 5 mil dólares e 3 mil euros, além de seis bolsas de grife e 245 peças de joias. O edifício fica na orla da Praia de Itapuã, em Vila Velha. Segundo a polícia, depois de conseguir entrar e furtar joias e dinheiro de uma das coberturas, os dois suspeitos ainda tentaram invadir outro apartamento. Mas o dono do imóvel estava presente. Eles perceberam e saíram em seguida. O suspeito que foi detido, a princípio disse que tinha 17 anos. Depois, confessou à polícia que mentiu a idade. Mentiu. E a mentira tem perna curta. Isso é bom a gente sempre deixar claro. Levantamentos que nós fizemos posteriormente mostraram que ele realmente tem 18 anos e não 17. Então, o juízo foi comunicado, foi declinado da competência da vara da infância. Esse preso retornou para a gente agora como preso e foi encaminhado ao sistema prisional. Segundo o delegado Marcelo Nolasco, uma empregada doméstica que trabalha em um dos apartamentos do prédio, é suspeita de passar informações para os criminosos. Ele disse que ele veio ao Espírito Santo para cometer esse crime. Que ele tem um parceiro, que ele declina o nome, mas nós ainda estamos apurando para ver quem realmente se trata, pois há muitos homônimos. E ele disse que esse parceiro teria informações privilegiadas de uma empregada doméstica que trabalha naquele prédio. O detido é de São Paulo, irmão de um outro rapaz que está preso após roubar um prédio na enseada do Suá, em Vitória. O caso aconteceu em março deste ano. O criminoso chegou a ferir uma grávida de sete meses com uma chave de fenda. O irmão dele está preso por um crime muito semelhante cometido também aqui no Espírito Santo. Veio de São Paulo para cometer crimes aqui. Então, nós até temos um princípio de investigação de uma quadrilha agindo aqui. O delegado faz um alerta sobre a importância dos porteiros serem treinados e o condomínio verificar a procedência de todos os funcionários do prédio antes de serem contratados. Nós temos que ter regras de segurança rígidas em condomínios. O condomínio tem que ter a noção de que segurança pública é dever de todos. Então, é importante que esse condomínio e todos os outros contratem empresas profissionais que tenham registro na Polícia Federal e que esses porteiros, prestadores de serviço, empregados domésticos do prédio sejam todos devidamente cadastrados. Porque aí você sabe com quem você está lidando e você consegue evitar que coisas assim acabem acontecendo. O homem detido foi identificado como Maicon Gomes de Oliveira, de 18 anos. Agora, olha só essa imagem. O motociclista passa em alta velocidade e em seguida acontece o acidente. O carona é lançado no ar. A dupla que estava na moto passou pelo quebra-molas ao fugir da polícia. Pouco depois, aparece a viatura. O caso aconteceu em Baixo Guandu. A perseguição começou depois que os policiais viram o condutor fazendo manobras perigosas. O piloto não tinha habilitação. Ele foi conduzido à delegacia de Colatina, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Na serra, o motociclista morreu após bater em um caminhão que não respeitou a preferência da via. O caminhoneiro só não fugiu porque foi detido pela polícia. O homem com o uniforme dos correios está indignado com a atitude do outro, de camisa laranja. O motivo é um acidente que acabou em morte na avenida Tauma Ribeiro Rodrigues, na altura do bairro Nova Zelândia, na Serra. O caminhoneiro alegou não ter visto que acertou e matou o motociclista e depois saiu do local da ocorrência. Eu vi normal que eu entrei aqui. Aí quando pensa que não, um cara me seguiu aqui e falou você matou o cara, ele matou o cara, que matei o cara quem, irmão? Segundo a polícia, a imprudência foi do caminhoneiro que não respeitou a sinalização de trânsito. A vítima, Marcelo Vieira Fortulino, de 43 anos, morreu no local. Para essa psicóloga, o comportamento do caminhoneiro pode ser explicado como um estresse pós-traumático. Já a indignação do funcionário dos Correios e de outras pessoas que viram o que aconteceu pode estar associada à possibilidade de impunidade. O senso mesmo de responsabilidade das pessoas acabam gerando esse tipo de comportamento. O estresse não é só de quem causou um acidente ou presenciou. Também está atrelado a quem transporta vidas todos os dias. Esse motorista de ônibus é um exemplo, xingado por passageiros que alegaram que ele estava andando muito devagar, decidiu parar e dali não saiu mais. Falou que ele não dirige mais. É para todo mundo entrar em outro ônibus que ele vai pedir para chamar outro motorista aí, a galera aí. O estresse no trânsito pode atingir a dimensão da intolerância. Uma infração gerar homicídio. Em agosto, você viu aqui que em Guarapari, após uma discussão a volante, uma motorista avançou em uma motocicleta. Chegou a arrastar o veículo por um quilômetro. Franciane Bueck da Silva, que estava na motocicleta, morreu no local. O condutor teve que ser hospitalizado. Para que casos como esses que nós mostramos nessa matéria não se repitam, é muito importante que nós tenhamos respeito, pedestres e também motoristas. Você pode ter muitas legislações que precisa, você precisa ter investimentos, mas você precisa em primeiro lugar lembrar que a violência está dentro de nós. Você pode ter tudo isso num cenário fantástico de primeiro mundo, mas se você não tiver um comportamento diferente, você vai continuar tendo violência, você vai continuar sendo intolerante e vai continuar desrespeitando as leis. Sobre o caso envolvendo o ônibus do Transcol, o GVBus afirmou que o profissional foi encaminhado ao médico. Mas está bem, ele também vai passar por atendimento psicológico. Um detento foi espancado até a morte no presídio de Viana. O crime aconteceu dentro da penitenciária de segurança máxima. Segundo a Secretaria da Justiça, o ataque teria acontecido durante o banho de sol. De acordo com a Sejus, o interno cumpria pena por homicídio, roubo e tráfico de drogas. As autoridades policiais foram acionadas para investigar esse caso. Um bandido foi morto durante uma tentativa de assalto na rodoviária de Carapina, na Serra. Um policial militar que estava no local reagiu. Os capacetes dos assaltantes ficaram no local do assalto frustrado. E o alvo dos dois seria essa estação rodoviária que fica no bairro de Carapina, na Serra. E de acordo com os responsáveis pela empresa, aproximadamente 35 pessoas estavam no local. Entre eles estaria um cabo da polícia militar e a esposa. Ele achou estranha a conduta dos dois homens que chegaram de moto. E ao descer do veículo, não tiraram o capacete e ficaram rodando o local, como se estivessem avaliando a situação. O policial militar permaneceu em alerta. E o que ele desconfiava aconteceu. Um dos homens anunciou o assalto. O cabo faz parte do batalhão de missões especiais e contou à polícia civil o seguinte. Depois que ele observou aí a conduta dos dois, dessa dupla que chegou aqui, percebeu que um se avastou. Foi mais lá para o canto. O outro ficou bem perto aqui da lanchonete. E foi o que estava lá que apontou a arma para as pessoas que estavam aguardando o ônibus anunciando o assalto. Logo, ele disse que era policial e também sacou a arma. O outro fez menção de atirar e saiu correndo. Esse daqui também. Só que esse daqui o policial reagiu. Acabou acertando um tiro que pegou na coluna dele. O homem caiu entre uma das baias dos ônibus e o outro não foi localizado. Um morto levou um único tiro nas costas e ele não tinha identificação. O corpo foi encaminhado para o DML. Câmeras da rodoviária registraram a cena e as imagens já foram encaminhadas para a polícia. Quatro jovens foram surpreendidos pela polícia no Forte São João, em Vitória. Eles embalavam drogas no final da escadaria. A PM fazia uma abordagem na região quando viu o primeiro suspeito usando um radiocomunicador. Logo depois encontrou outros três que estavam embalando os entorpecentes. Os militares apreenderam pinos de cocaína, pedras de craque, maconha, armas e dinheiro. Os detidos foram encaminhados para o DPJ de Vitória. Um empresário e um ex-policial militar foram presos com 350 quilos de cocaína no sul do estado. A droga seria enviada para a Europa em chapas de granito. A droga foi apreendida no momento em que era descarregada de uma carreta bitrem na localidade de Morro Grande, em Cachoeira de Itapemiri, no sul do estado. Segundo a polícia, um entorpecente seria enviado para a Bélgica, escondido em chapas de granito. As investigações começaram após o registro de vários roubos de cargas em Cachoeiro. Apenas o motorista estava na carreta. Pouco depois, chegou um carro com outras duas pessoas. Os 350 quilos de cocaína estavam na carroceria da carreta, em um fundo falso. A polícia fez a abordagem no momento em que o trio colocava os pacotes no porta-malas de um carro. Os dois presos são um empresário de 34 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim e o ex-policial, que tem 44 anos e é de Linhares. O ex-militar teria sido expulso da corporação justamente por associação ao tráfico de drogas. Os presos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e já estão no presídio. O motorista da carreta conseguiu fugir, mas já foi identificado pela polícia. Depois de mais de 50 dias, foram enterrados hoje os irmãos que morreram queimados em um incêndio na serra. Ícaro e Israel moravam no bairro das Laranjeiras. A casa pegou fogo no dia 16 de agosto. Os irmãos não conseguiram escapar. A família enfrentou muitos problemas para poder liberar os corpos. É que os documentos dos meninos foram destruídos e foi preciso um exame de DNA. Ontem, os corpos já estavam na funerária quando os parentes descobriram que seria preciso uma autorização judicial para a saída dos caixões. O enterro foi hoje cedo no cemitério de Maruípe, aqui em Vitória. Cidades com vacinação avançada contra a Covid serão classificadas em risco muito baixo. Os detalhes, já já. Começaram hoje os trabalhos para a construção da ciclovia e ampliação da terceira ponte pelo lado de Vila Velha. A estrutura começou a ser instalada pela manhã. É uma espécie de andaime suspenso que possibilita a execução dos serviços por baixo da ponte. Isso diminui a necessidade de interdições no trânsito. O trabalho que está sendo feito em Vila Velha é o mesmo que já começou em Vitória, em julho. O objetivo é que as estruturas se encontrem no vão central. As obras vão custar mais de 120 milhões de reais e a previsão é que sejam concluídas em março de 2023. Os empresários do setor de eventos estão na expectativa. É que as festas e shows poderão ter 100% do público nas regiões em risco muito baixo para a Covid. Mas isso, claro, vai depender do andamento da vacinação. A nova matriz para classificar o risco de contágio para a Covid mudou. A cor mais almejada no mapa, dessa vez, é o azul, de risco muito baixo. Mas para chegar nesse patamar, o foco está na cobertura vacinal. Para que uma micro região seja reconhecida como um risco muito baixo e classificada na cor azul, é necessário que ela alcance 90% de aplicação da primeira dose em todos os adolescentes, 90% da dose de reforço nos idosos e 80% de cobertura da segunda dose em toda a população adulta da micro região. Além disso, os municípios precisam disponibilizar livre testagem para manter o controle da pandemia nas regiões. O que chama mais atenção nessa atualização é como fica a liberação dos eventos. Durante o anúncio da mudança no mapa, o governador do estado explicou essa alteração. A ocupação para eventos em locais fechados poderá ser de no máximo 50% da capacidade com limite de 1.200 pessoas. Para locais abertos, nós estamos estabelecendo limite de 50% da ocupação. São todas essas pessoas vacinadas, tá certo? Então, essa é a primeira mudança para risco baixo. Para a região que alcançar risco muito baixo. A ocupação será a ocupação que o corpo de bombeiro definir. Se o evento, se o local comporta 10 mil pessoas, você poderá receber 10 mil pessoas. Mas para embarcar nas festas e eventos, o passaporte é a vacina. O foco nesse momento é apostar na vacinação plena da população capixaba, no sentido de que as vacinas dão a segurança necessária para a sociedade de que nós poderemos ter uma retomada segura, com menos óbitos, com menos internações. Segundo a Secretaria de Saúde, a mudança para esse azul tão esperado, de risco muito baixo, pode acontecer a qualquer momento. Basta que a microrregião, um conjunto de municípios, consiga atingir esses parâmetros de cobertura vacinal. Por isso, é tão importante a imunização. Esse empresário, que há 30 anos atua no ramo de eventos, vê como uma luz no fino túnel essa nova classificação e a retomada de vez do ramo. Ele, que já teve mais de 30 funcionários, hoje trabalha com menos de 20. E faz um apelo para que as coisas continuem a caminhar como previsto. A gente faz esse apelo a todos que querem frequentar os grandes eventos sociais, os shows, que realmente vacinem-se para a gente poder voltar a trabalhar e voltar ao normal. Muito bem. Então vamos ver como é que está o andamento da vacinação aqui no Estado? Roda aí. Até o momento, são mais de 3 milhões de pessoas que foram vacinadas com a primeira dose e 1 milhão e 800 mil imunizadas com a segunda dose ou a dose única. Agora a gente acompanha a atualização dos números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 13 mortes pela Covid e 1.004 novos casos. Desde o início da pandemia, são 12.638 vidas perdidas e mais de 593 mil casos confirmados da doença. Alerta de chuva e ventos de até 100 km por hora em quase 70 cidades capixabas. É o que você confere rapidinho no retorno do TN2. Olha só, e voltou a chover granizo na região serrana do Estado. Dá uma olhada na imagem aí. A chuva foi registrada no distrito de Caramuru, em Santa Maria de Getibá e também em Domingos Martins. E tem alerta de chuva e ventos de até 100 km por hora. O aviso vale para 69 cidades do Estado. No mapa que você acompanha agora, a gente vê em laranja as regiões onde há risco de chuva forte. Caparaó, parte da região serrana e noroeste. Já em amarelo, em risco moderado, temos litoral sul, Grande Vitória e parte do norte capixaba. Até amanhã podem ocorrer pancadas de chuva forte com trovões e rajadas de vento, viu? As temperaturas também diminuem, vai ficar friozinho. Mínima de 16 graus na região serrana e máxima de 28 no norte do Estado. E é com essas imagens que a gente encerra o TN de hoje, o TN 2 de hoje. Um abraço, até amanhã. Excelente noite. Tchau. 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 Tchau.